Solidão, de manhã, poeira tomando assento Rajada de vento, som de assombração Coração, sangrando toda palavração A paixão, puro afã Místico, clã de sereia Castelo de areia Ira de tubarão Ilusão O sol brilha por si Açaí, guardiã, som de besouro Branca é a três da manhã Açaí, guardiã, som de besouro Branca é a três da manhã Açaí, guardiã, som de besouro Açaí, guardiã, som de besouro